Olá, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu Deus, gente! Queria conversar algumas coisas. Como é que estão? Tudo certo? Tudo certo aí com vocês? Eu fiquei de repouso, né? Como vocês sabem. Ai, eu tenho bastante dor nas costas. A doutora pediu repouso, né? Então, estou de repouso e à noite desço aqui no estúdio pra fazer live. Senão eu fico só no quarto atendendo vocês, né? Eu até vou colocar mais pra trás aqui. E, gente, no final da gestação, olha só o tamanho da barriga que fica. Eu tô redonda. Eu tô redonda de um jeito que vocês não têm noção. Uma bola, uma bolota. Me contem como é que vocês estão. Gente, deixa eu contar uns babados pra vocês. Meu Deus! Eu digo assim, quando a gente se conecta com o espiritual, o espiritual fala as coisas, né? E eu digo assim, que meu único intuito hoje é vocês. É o Rio Grande do Sul. Coisa mais triste do mundo, gente. Eu, assim, ó. O meu único intuito é isso, tá? Hoje, eu tava atendendo... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava atendendo uma cliente, né? Porque, como eu disse, eu tô... Lá em cima, gente, tá uma cozinha lá no meu quarto. Tem um frigobar, tem uma televisão, tem o meu escra lá em cima. Porque eu não posso mais ficar descendo e ir subindo escada, né? Porque, como eu disse, né? Pela quantia do estresse ali passado, eu fiquei com o útero mole. Então, é bem perigoso, né? Ter um parto prematuro. Mas, em nome de Jesus, vai vir no tempo certo, né? Aí, eu... Semana... Semana... Quando eu fizer 34 semanas, eu vou tomar o... A injeçãozinha pra amadurecer o pulmãozinho do nenê e tudo mais. Então, eu peguei, tava atendendo uma cliente e daqui a pouco vem um espírito do meu lado. Aí, ele cutucou assim em mim e ele disse... Tu... Tu vai mandar um áudio? Que eu já tinha... Na verdade, gente, olha o que eu fiz pra contar pra vocês. Eu gravei, ontem e ontem, um monte de vídeo e quatro ficaram sem áudio. Deu, falei. Mas eu sou de... Eu sou insistente. Vou continuar. E o espiritual falou assim, ó. Agora, tu vai dar o intervalo da tua consulta. E tu vai pegar, tá? E tu vai... Deixa eu só aumentar aqui. E tu vai fazer... Opa! Uma... Falar pros teus seguidores um vídeo bem longo que eu vou te editar. Eu vou te falar no teu ouvido. Gente... Meninas de Deus. Meninos e meninas de Deus. Doze minutos de áudio. Eu chorava de escorrer lágrimas, assim, ó. De escorrer. Deus, que me perdoe ranho. Assim, eu chorando. O que esse mentor me falou, tocou meu coração. E eu coloquei lá dentro do grupo. Tá? Pra vocês verem. Então, assim, ó. Esse grupo, eu vou dizer pra vocês que é a coisa mais linda que eu já criei na minha vida. O que eu senti... E sabe quando tu... Sabe quando tu... Como é que eu posso explicar? Tá nem aí pra nada. É... Sabe quando tu... Tá nem aí pra nada. Do que as pessoas falam. Do que as pessoas inventam. Tô nem aí. Sabe? A gente... Os médiuns. Os espíritas de verdade. Eles precisam se importar com o que está acontecendo. Espíritos de baixa luz vibram nas trevas. Entendam isso. Vocês perceberam que ultimamente eu não dou bola pra nada? Nada. Gente, eu fico pasma e acho graça. Então, assim, o que que eu digo pra vocês? Os espíritos de boa luz, eles se importam em passar recados importantes pra vocês. E hoje, quando o... Ai, estou amando o grupo Chay. Ai, que maravilha. Tô bem feliz, gurias. O grupo tá lindo. Hoje eu mandei uns 50 áudio com post, com tudo que vocês imaginarem lá, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, Caixa Vier Chay, eu quero ver você bem. Ah, que amor, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, quando veio essas informações, hoje, né? Eu coloquei lá no grupo. E o interessante foi assim. Começou com uma oração. Começou... Era o último grupo... O último, digamos assim, o último áudio que eu estava gravando. E começou com uma oração. Olha que legal, a Vanessa colocou assim. Hoje teve muitos áudios, previsões e orações. Foi maravilhoso, né, gente? Então, se você quer fazer parte desse grupo, por favor, clica no link. Deixa eu contar só uma coisa pra vocês que achei bem interessante. Eu não sei por que cargas d'água, que ultimamente tá vindo um mentor mais velho, como eu já falei pra vocês, tá? O mentor mais velho, que ele que me direciona, é ele que tá me orientando. Aí, eu falava com ele... Tem como a gente mudar essa situação? Eu vou mandar no grupo uma oração. Uma oração bem comprida, né? Que eu tinha mandado ali de manhã. Aí, mandei. E no meio da oração, o Espírito começou a revelar. Foi algo muito forte. Até pra mim. Tipo, ele falava com as pessoas do grupo. Falava previsões do Brasil e do mundo, assim, sabe? E eu fiquei bem chocada com aquilo. Porque eu não tava, digamos assim, eu não tava me programando, né? Vamos dizer, pra passar o... Aquilo. E simplesmente aconteceu. E ele passou coisas que vão acontecer que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do que que é você ter uma evidência. Vocês não têm noção. Os meus atendimentos, por exemplo. Como é que funciona? Como é que tu sentes, Shai? Hoje, eu atendi uma médica. Tá maravilhosa ela. E... E eu falava assim, Deusa, me mostra uma foto da sua filha. Que eu consigo... Como é que funciona? Eu consigo captar na consulta a tua energia pela tua foto. Pra mim, eu vou ser bem sincera, tá? Eu me importo mais com a foto do que a data de nascimento. É uma forma de mediunidade que eu tenho. E eu via a perna da menina. Eu disse, olha, Deus, eu vejo um tipo de um tumorzinho na perna, alguma coisa. Não sei te explicar, um desgaste. Tem que cuidar. E ela disse, meu Deus, Shalini. Tu acredita que faz dias que ela tá se queixando de dor na perninha? E eu achei que era por causa do... Da... Da tibia ali que fala, né? Da patela, enfim. Que estava crescendo por conta da idade. E eu até peguei essa semana, ela falou, o número de um ortopedista. E eu disse, meu Deus, então tu vai correr atrás, né? Tu vai ver a perna da menina. E é incrível como eu consigo sentir. Ter a sensação. Então, por isso que eu digo assim, gente, presta atenção. O que o mentor falou naquele áudio, que foi uma parte que eu gostei muito, que é assim. O que as pessoas pensam de você, o que as pessoas inventam de você, é problema delas. É problema delas. O nosso Rio Grande do Sul está passando por um momento tão catastrófico. O espiritual me revelou, presta atenção que eu vou falar pra você. Que aquelas pessoas... Olha só, gente. É uma revelação bem forte, mas eu vou fazer. Tá? Aquelas pessoas que estão vibrando nas trevas. Tá? Aquelas pessoas que estão vibrando... Isso é um teste do universo. Deus vai levar? Deus vai levar. Se vai pro céu, não sei. Mas que ele vai levar, ele vai, tá? As pessoas que estão vibrando nas trevas. Que o único intuito, exclusivo intuito... É a maldade? Vocês vão ver coisas com os olhos de vocês. Então, assim, continue sendo uma pessoa da luz. Tá sendo perseguida no trabalho? Tá sendo perseguido... Sei lá onde que tu tá sendo perseguido? Ei! Escuta aqui. Existe alguém maior que Deus nessa terra? Quando Deus ordenar... Chega! É chega! Então, assim... As pessoas me questionam... Chá! Não sei o quê. Chá! Estão falando de ti. Chá! Não sei o quê. Escuta aqui. Eu... Chaline Grazic... Eu tenho um Deus. O Deus que me colocou dentro da barriga da minha mãe. O Deus que me gerou. O Deus que me deu vida. Vocês acham... Só deixa eu trocar de filtro aqui, tá, gente? Vocês acham mesmo... Só um pouquinho que eu vou trocar de frito, porque esse aqui tá muito amarelo. Vocês acham mesmo que eu ia temer... É... O humano? O homem? Jamais. O diabo, gente... O diabo, gente... Ele veio pra matar, roubar e destruir... Deus... Veio pra dar vida... E vida com abundância. O diabo é astuto... E ele rouba a nossa paz. Mas Deus... Ele traz a nossa paz. Quando você... Quando você... O pessoal do grupo, tá... Quando estiver... Passando por uma situação... Difícil... Entra no grupo e ouça o último áudio que tem em 12 minutos. Vocês vão se apavorar. É de arrepiar. É de se emocionar. É de saber que Deus... Em toda a sua verdade... Ele existe. E o capeta também existe. Vocês sabiam disso? O mal também existe. Eu vou... Vou ler uma passagem da Bíblia aqui pra vocês, tá? Pedir pra vocês se concentrar. Eu senti muito no meu coração. E depois... Gente... Eu tenho algo bem sério pra contar pra vocês, tá? Só que eu vou colocar lá no grupo depois, à meia-noite. Então, quem estiver lá... Vocês sabem que lá eu vou contar... Lá eu conto tudo, né? O que acontece, o que não acontece. Tanto no Brasil e no mundo, quanto na minha... É... Quanto na minha vida, né? Então, eu vou... Eu vou lá. Contar pra vocês. Pra vocês entenderem. Quero contar pra vocês... Eu contei um pouquinho da situação a minha da gravidez. O porquê que tá ocorrendo isso. E eu vou lá no grupo, meia-noite hoje, contar pra vocês o que tá acontecendo. Tá? Então... Entrem lá. Porque é algo bem importante que vocês precisam saber. O grupo tá enorme, gente! Enorme! E o intuito é chegar às 10 mil pessoas. Que vai ser rápido, né? Pra fechar. Porque já tem uma... Tem, eu acho que duas mil e poucas pessoas lá. Tá? E os outros que tão entrando ainda. Então, eu tenho... Na verdade, eu tenho 3, 4 grupos, né? Cada um deles tem 2 mil pessoas. Então, 8 mil pessoas. Eu vou contar lá nos grupos hoje. E... E vocês têm que prestar atenção. Tá? No que eu vou falar. Presta atenção no que eu... E guarda esse áudio. Guarda esse áudio. E o que eu vou te contar pra vocês verem... O que é... Bom... Vocês vão ver na minha noite o que é. Respira fundo comigo aqui. Tá? Nós vamos pedir pra Deus. E vamos falar uma passagem da Bíblia. Certo? Sobre... Vamos pedir sobre o Rio Grande do Sul. Vamos pedir um consolo pra Deus, né? Olha só. Presta atenção nessa palavra. Aqui diz... Deixa eu só... Tirar o filtro um pouco, gente. Tirei o filtro aqui. Esse aqui eu não gostei. Só um minutinho. Acho que quase dá luz, né? A gente fica amarelo. Aí. Bom. Vamos lá. Primeiro Samuel. 24. Então... Os homens de Davi lhe disseram... Diz aqui o dia... Do qual o Senhor te diz... Eis que te dou o teu inimigo... Nas tuas mãos. E falhas como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu... Sucedeu, porém, que depois o coração doeu e Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens... O Senhor me guarda que eu faça tal coisa ao meu Senhor. A ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele. Pois é ungido do Senhor. Presta atenção. E com estas palavras... Davi conteve os seus homens... E não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois Davi se levantou... E saiu da caverna e gritou por detrás. E saiu dizendo... Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás... Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul... Por que das tu ouvidos as palavras do homem que dizem... Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos virão que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou. Presta atenção no mistério dessa palavra. Porque disse... Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor. Pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu Pai. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando teu a orla do manto te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem prevaricação nenhuma. E não peguei contra ti. Porém tu andas na caça da minha vida para me tirar-des. Presta atenção que eu já vou explicar, tá? Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor entre ti e mim. Porém a minha mão não será contra ti. O que que diz a palavra de Deus que eu não sei. Eu abri e achei bem interessante e eu vou explicar. Ali me representou uma inimizade entre Davi e Saul. Mais ou menos assim. Só que assim... Quem é a gente para fazer justiça com as nossas mãos? Quem somos nós aqui na Terra? Para tirar a vida do próximo? Né? Aqui na Bíblia diz que Davi queria matar Saul. Davi queria matar Saul, mas ele não matou. Ele só arrancou o manto. Ou seja, quando Deus ordenar, a tempestade vai passar. Quando Deus ordenar, o inimigo da tua vida vai sair. Quando Deus falar, chega! Não toca porque ele é meu ungido. Eu vou contar um testemunho para vocês de uma mulher. Deixa eu contar uma pastora de uma igreja que é a pastora maravilhosa. Ela faz muito tempo que ela faz campanha de oração para mim. E eu adoro ela. Inclusive, eu faço bastante doações também para ela. Alguns comprovantes da doação eu vou pôr no grupo. Teve um homem... Ela estava orando no púlpito. E teve um homem que foi lá dentro do púlpito da igreja e disse assim... Olha que legal! A gente falou assim... Chay, eu estou encantada com o grupo. Ai, que legal, guria. Ficou bem feliz. O homem disse assim, ó, para ela. Olha só, gente. O homem disse assim... Para de orar. Eu vou te matar. Falou assim para ela. Se você continuar orando, eu venho aqui e vou te matar. E ela começou a cantar. Né? Começou a cantar um louvor e disse para ele... Em nome do Senhor Jesus, eu te retiro daqui. E Deus manda te dizer... Presta atenção, gente. Que você quer a minha sepultura. Mas é você quem vai descer na sepultura. E ele falou para ela... Sabe o que eu vou fazer contigo? Vou te enfiar na boca de um sapo. Vou te matar. Ele falou. E ela disse assim... Vai lá e faz. Mas faz. Tá? Não só fala. A Tati Lopes Chay e o grupo é babado. Sim, é um babado, né, gente? A meia-noite vocês vão ter uma surpresa. Fiquem lá, tá? Fiquem lá que eu vou mostrar uma coisinha para vocês lá no grupo. Bom, aí ela disse... Ela disse assim... E pode me ameaçar, se tu quiser. Eu tô só... E ela tava sozinha, tá, gente? E ela mora... A igrejinha é num lugar que tem um bequinho. Pensa, gente. Meu Deus. Deixa eu contar o que aconteceu com esse homem. Três dias depois... Ele passou por ela na frente da igreja, todo manco. E ele disse assim... Pastora... A senhora consegue... Fazer uma oração pra mim? Ela falou... Claro. Fez uma oração em pensamento e tal. Ele falou assim... Eu tô muito doente. E... Os médicos me desenganaram. E eu te peço perdão. Pelo que eu te fiz. E ela falou... Olha, irmão... A gente não deve... Ela falou assim pra ele... Mexer... Com o ungido de Deus. Com quem tem unção. A gente não deve mexer... Com quem Deus escolhe. E o Senhor espalhou... Pra cidade inteira que o Senhor ia me matar. Que o Senhor ia entrar dentro da igreja. Enfim, ele queria matar ela, né? E ela falou assim... Eu ando sozinha. Nos teus olhos. Mas Deus é comigo. Aí tá... Daí diz que foi... Foi, né? Passou... Uma semana... Gente... Presta atenção nesse testemunho... Que vocês vão se arrepiar. Passou... Uma semana... E nada desse homem... Deixa eu somentar aqui. E nada desse homem aparecer nas ruas. Nada. E aí os vizinhos começaram... Sentir mal o cheiro da casa. Porque ele morava ali perto da igreja. Aí... Gente... Adivinha... O homem tava morto dentro de casa. Dez dias... Não sei se era três ou dez dias, tá? Que ela falou... Mas eu tô contando assim... Mas como eu entendi... Que quando eu fui lá pra São Paulo... Ela me contou. Dez dias, tá? O cara... O cara... Estava... Morto... Dentro de casa. Desceu a sepultura. E os vizinhos tiraram... O corpo já tava fedendo. Então assim... Eu digo pra você uma coisa... O diabo... Ele pode se levantar na tua vida... Da maneira que ele quiser... Ele pode inventar... Ele pode te caluniar... Mas quando Deus... Pesar a mão... Vocês não tem noção... O pessoal que tá no grupo sabe... O que é sentir a unção de Deus? O que é sentir falar... O que tu sentir quando Deus... Ele fala contigo? Quando Deus te mostra... Escuta aqui uma coisa... Que Deus manda dizer pra tua vida hoje... Não interessa... Da onde vem a palavra... Não interessa se tu é pastora... Se tu é vidente... Se tu é um alienígena... Se tu é... Se tu é... Um ET... Deus... Ele fala... E quando ele fala... Chega... Ele fala... Chega... Ah... Mas eu não vou morrer... Porque Deus é me perdoado... Que eu fiz pro vizinho... E olha... Vou deixar passar... Gente... Deus é o dono da vida e da morte... Tá? Se vocês... Se vocês acham... Que vocês vão chegar... Pra alguém que ora... Que dobra o joelho... Dia e noite... Eu digo vocês... A gente... Né... E falar assim... Ah... Tem uma tá... Tu vai ver... Tu vai ver... Como vai acontecer contigo... Deus... Ai daquele... Ai daquele... Que mexer no escolhido do Senhor... E quando eu falo escolhido do Senhor... Não é aquela pessoa que fica... Tramando o mal dia e noite... Pra... Pras pessoas... Isso serve pra você também... Se você ficar tramando o mal... Pro teu... Enfim... Colega de trabalho... Pro teu... Familiar... O mal vai se voltar contra você... E ai... Você vai dizer... Senhor... Senhor... E o Senhor vai dizer... Afasta-te de mim... Porque eu não te conheço... Vocês tem que temer a Deus... Gente... Vocês não tem que ter medo do diabo... O diabo é barraqueiro... Escandaloso... Deus... Ele age... No silêncio... E quando tu menos espera... Deus te pega pelo colarinho... É que nem Deus falou pra Davi... 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 O que que tu tá fazendo... Davi na Bíblia? Quem mandou você tocar em Saúl? Hum? Quem mandou? Vocês... Ó... Uma frase... Que eu quero dizer pra você... Que é o seguinte... Você escapa da mão do capeta, tá? Mas da mão de Deus... Ninguém te tira das mãos de Deus... Por isso que quando tu orar... Eu ensino muito isso no meu grupo, tá, gente? Quando tu orar... Tu nunca coloca uma pessoa nas mãos de Deus... E tu não tem certeza do que tu quer... Porque aí depois... Tu vai ver acontecendo alguma coisa com aquela pessoa... Presta atenção... Porque Deus que tá falando aqui, tá? Tu vai dizer assim... Por que... Que eu fui fazer... Pedir pra Deus fazer... Porque Deus... É justiça... O diabo é um cão que late... Late, late, late... Deus... Como um sopro... Assim, ó... Um leve sopro... Se foi com tudo... Se foi com o teu ego... Se foi com o teu dinheiro... Se foi com a tua saúde... O diabo não... Ele entra dentro do teu casamento... Ele entra dentro das tuas amizades... Ele entra dentro da tua vida... E se você der brecha pra satanás... Ele acaba com a tua vida... Ele te deprime... O diabo não gosta de ver ninguém sorrindo... Vocês não veem que eu tô sempre sorrindo? Apesar da dificuldade... Eu tô sempre feliz, gente... Tô sempre faceira... Tô aqui me esforçando pra fazer live... Tô aqui com vocês... E eu sou humana... Eu também tenho o direito de... Passar mal... De me entristecer... Só que não... Deus disse na Bíblia... Tenho de bom ânimo... Porque eu estou contigo... Se vou... Presta atenção, gente... Pra você que tá desanimado... Se Deus está contigo... Tu vai ter medo do diabo? Tu vai ter medo dos esparros que ele faz na tua vida? Nunca... Nunca, gente... Nunca... Sabe o que nós somos? Um grão de areia frente ao oceano... Eu sempre falo isso pra vocês... Tu vai ter medo da tua depressão? Tu vai ter medo do teu inimigo? Tu vai ter medo... Das injúrias... Das calúnias... Das difamações... Das invenções... Quem é o homem pra mandar no homem? Mas se toca... O diabo não manda em você... O diabo não manda em você... Aprenda... Abre a tua boca... Quando eu falo... Ontem... Hoje, aliás... Eu falei nos grupos... Essa oração... Deus... Ele manda você nesta noite... Profetizar na tua vida... Profetiza pros teus familiares... Deus vai te curar... Deus vai te salvar... Tu vai sair dessa batalha... Deus vai te fazer invisível perante os teus inimigos... Os teus inimigos... Os teus inimigos... Eles latem... Latem... Porque... Né? Né? Agora Deus... Quando ele decide... The finish... É the finish... E hoje... Lá no grupo... Eu quero contar... Um milagre pra vocês... Hoje... Hoje... Hoje eu vou contar um milagre pra vocês lá dentro do grupo... Que vocês vão... Vocês vão pensar... Gente... Como é que pode essas coisas acontecer? Como é que pode essas coisas acontecer? E esse testemunho que eu vou contar lá... Vai elevar a fé de vocês... E vocês não acham... Vocês não acham... Que Deus não vê... Quando a gente faz uma coisa errada... Vocês não acham... Deus vê tudo... E o que o diabo quer? O diabo quer... Vai lá... Cutuca... Se escandaliza... Vai lá... Tirar satisfação... Não... 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 Você não vai jogar a tua vida no lixo... O mal pode fazer na tua vida... O mal pode destruir o teu casamento... Ele pode te pôr uma doença... Ele pode te deixar no olho da rua... Ele pode destruir a tua casa... Mas... Quando Deus ordenar... Parou... E ó... Deus toca em quem a gente mais ama, hein... Deus... Ele toca exatamente... Aonde a gente mais ama... Se Deus tocar em você... Você vai sentir alguma coisa? Não... Porque aí tu vai morrer... Por exemplo... Deus toca em quem a gente mais ama... Deus... Deus... Presta atenção na frase que eu vou dizer pra você que tá aqui... Deus é amor... Mas Deus é também justo... Justiça... Deus é amor... Mas também Deus é justiça... Eu vou contar um testemunho lá... Eu não posso contar aqui... Mas eu vou contar lá no grupo... Tá... Lembrando que o grupo é um close friend... Eu posso contar tudo o que eu quero lá... E lembrando que vai ter um papel lá dentro também... Que vocês não podem contar as minhas previsões... Essas coisas sim... Mas coisas pessoais vocês não podem, tá... E quando eu contar pra vocês... Vocês vão se admirar... Presta atenção... Passa 10 anos... Passa 20 anos... Passa 30 anos... Mas Deus ele cobra... Todas as lágrimas que tu coloca pra fora... Na tua angústia... Todas as vezes que tu se ajoelha dentro da tua casa... E que tu diz... Deus... Tu tá vendo o que as pessoas estão fazendo, Deus... Deus... Olha só... Tu não vai fazer nada... Tu tá em silêncio por quê, hein... Aprenda... Que Deus... Trabalha em silêncio... Deus trabalha em silêncio... Eu vou dar uma dica pra vocês... Querem saber quando uma pessoa é de Deus ou não? Querem? Quem quer saber? Como é que a gente vai descobrir? Hum? Como que nós vamos descobrir se uma pessoa é de Deus ou não? Agora eu vou explicar pra vocês... Uma pessoa... Armenta... Armadilenta... Esparrenta... Não se denomina de Deus... Porque Deus... Deus ele não combina nem com a ansiedade... Quem dirá com o esparro? Deus... Ele gosta do coração leve... Deus ele gosta do coração tranquilo... Deus ele gosta daquela pessoa... Que mesmo passando na prova... Mesmo... Sendo injustiçado... Ele tá ali cantando... Tu és o meu alívio... Tudo que eu preciso... E vou passando pela prova dando glória a Deus... Dando glória a Deus... Aí o inimigo vai dizer assim... Epa... Epa... Tem alguma coisa de errado nessa aí... Essa aí a gente faz, faz e nada acontece... O que que deu? Porque Deus... É... Onipresente... Onisciente... Onipotente... Entendeu? As pessoas me dizem... Chaline de Deus... Como é que tu aguenta as coisas? Eu? Não é eu que aguento não gente... É Deus... Eu sou tão assim ó... De boa... Eu me sinto tão maravilhosa... Eu sou cada dia tão abençoada... É... Eu sou... Eu sou uma pessoa iluminada... Eu sou uma pessoa iluminada gente... Eu amo ser do bem... É... É lindo... Uma pessoa ser do bem... Por mais que a vingança... E a raiva... Te corroam... Em algum momento da tua vida... Por uma pessoa ter falado alguma coisa... Ou por uma pessoa ter te encaluniado... Não tenha raiva... Seja luz... Seja luz... Seja amor... Por favor... Não faça o que o diabo quer... Não faça... Se vocês puderem assistir um filme... É... Eu acho que... Como é que é o portal... Portal dos Espíritos... Eu vou colocar no grupo hoje... Agora eu não me lembro... Se é portal dos sonhos... Ou portal dos espíritos... Que era uma moça gente... Que ela é... Médio né... No caso... Espíritas... Espírita... E ela não sabia lidar com a mediunidade... Então... Ela engravidou... Do chefe... O chefe deixou dela... E... Aquele filme relata... O quanto as pessoas espíritas... Precisam ter... Ter calma... Gente... Se eu ficasse aqui o dia inteiro... Gritando com vocês... Berrando... Vocês iam querer se consultar comigo? Gente... Vocês nem sabem! Vocês iam querer se consultar? Ou se eu ficasse aqui... Gente... Vocês viram que estão falando de mim? Não é verdade aquilo... Tá gente... Porque olha... Não... Eu já passei dessa fase gente... Eu já passei dessa fase... Há muito tempo... Tô falando isso pra você... Que tá aí em casa... Quando tu for abrir a tua boca... Tem gente que vem na... Né... Eu vou dar um exemplo... Tem gente que vai no teu trabalho... Ou vai na tua casa... Ou vai em algum lugar... E diz assim... Viu? Viu? Tu viu que estão falando de ti? Tu não vai falar nada? Não... É se fosse... Tu falava... Tu tá louca... Vão tu viu que estão falando de ti ali... Meu Deus... Será que é verdade isso? Hum... O diabo... Presta atenção no que eu vou dizer pra vocês... O diabo... Ele gosta de usar a razão... Como cavalinho... Ou seja... A razão... É cavalinho do diabo... Deus... Deus... A sua arma principal... É o senso de apaziguar... Quando você... Sabe quando que tu vai perceber que o teu... Sabe quando que tu vai perceber que tu amadureceu espiritualmente? Vou te dizer... Quando você vai estar com o senso de apaziguador... Imagina se a tua colega de trabalho... Por exemplo... Vamos supor que tu trabalha na costura... Presta atenção como o diabo arma... Tanto que nesse filme... Ele remete a isso, tá? Eu vou passar lá no grupo o nome pra vocês assistirem... É um filme bem antigo... A imagem não é muito daquelas... Mas dá pra entender... Quando... Vamos supor, né gente... Daqui a pouco veio a Joana... Tá? Tu trabalha de costura... A Joana... Chegou na tua mesa e disse assim... Viu... Maria... Escuta aqui... A Maria usada pelo capeta, tá? Tu viu que a Gabi... A Carol... A sei lá quem... Tá falando de ti? Mas olha... Não conta que eu te contei, tá? Eu se fosse tu... Tomava as medidas cabíveis, sabe? Fulana... Né, Joana... Porque, né... Fica feio... Porque tu não vai lá e... Pega pra ela se isso é verdade... Tira limpo... Não dá nada... Aí levanta a Joana da cadeira de costura... E diz... Escuta aqui... Carolina... Que que tu tava falando lá de mim mesmo? Tu acha que eu sou boba? O que que acontece? O chefe diz... As duas... Pra rua... Ah, mas ela falou de mim... Não quero saber... Duas... Fora da minha... Fora da minha empresa... Demitida... O diabo aqui, ó... Consigues... Vocês sabiam que o diabinho bate palma, gente? O diabinho... Toda vez que tu faz uma coisa que ele quer... Ele vem no teu pescoço... Vocês não sabiam disso? Ó... Isso aí... Vai lá... Continua... Não para... Agora... Quando tu diz pra Carolina... O São Joana... Escuta aqui, Carolina... Tu não tem trabalho de costura pra fazer? Tá pouco na tua mesa... As costuras que tu tem pra fazer? Se ela falou... Deixou de falar... Não é problema teu... Ela vai se ver com Deus... Aí o inimigo cai por terra... O diabinho é desmascarado... O diabinho é desmascarado... O diabinho é desmascarado... Assim acontece com briga de homem e mulher... De marido e mulher... O diabo diz... Irrita ele... Vai... Fala... Tu não ia falar? Fraca... Abre essa boca... Briga... Quero ver tu brigar... Tu não tá brigando... Daqui a pouco você pega no laço... Que nem diz aqui no Rio Grande do Sul... E o que acontece? O diabo fez a parte dele... Então assim... Escuta o que a Chava falar... Nunca... Nunca na tua existência... Tu dê ouvidos ao diabo... O diabo usa o teu pior defeito, viu? Ele usa a tua brabeza... Ele usa a tua raiva... Ele enche os teus olhos de coisas que te deem raiva... Não deixa... Não deixa... Não deixa... Vocês já ouviram falar do efeito Zenon? Já ouviram? Eu vou explicar pra vocês, tá? O leite... Por exemplo... No bule... Foi o que a minha terapeuta falou... Eu achei muito legal... O leite no bule... Quando tu tá olhando pra ele... Ele não ferve... Não ecoa fora da... Da tigelinha, não é? Vira as costas pra te ver o que acontece... Virou as costas... O leite explodiu... O leite explodiu... Escuta aqui, ó... Diz pra tuas fofocas... Pra tuas problemas... Pra tuas depressão... Tá nas mãos de Deus... E das mãos de Deus ninguém escapa... Só isso que você tem que fazer... Tá bom? Gente, eu vou dar dez minutinhos pra você entrar no grupo... Que de noite eu vou lá contar algo pra vocês... Além de um testemunho... Eu quero contar algo pra vocês... E quero pedir uma opinião, inclusive... Tá? Então... Meia-noite... Eu sei que eu já entupetei o grupo, né? Mas... Presta bem atenção no que eu vou falar lá... Daqui a pouco eu volto aqui com previsões... E o que eu vou falar no grupo... Eu quero que todo mundo esteja lá pra ouvir atentamente... Porque é verídico... E o testemunho que eu vou contar lá... Vai... Elevar... A tua fé... Pra sempre... Eu tenho certeza... Tá bom? E tem uma previsão que eu quero fazer aqui... Meu Deus, tá? Que só vocês vão ter... Pra se prevenir... Porque se coloca aqui... Eles não acreditam, né? Então eu vou colocar lá pra vocês verem... Os detalhes... Os detalhes... Os detalhes da previsão... Tá? Daqui a pouquinho eu já volto... Vou dar um intervalinho aí de 10 minutos pra me espichar... Né? Que grávida é assim mesmo... Grávida é assim mesmo... Mas... Eu já volto aí... E entrem no grupo... Porque meia-noite a gente tem um encontro marcado lá... E quem não ouviu o áudio do mentor... Vocês não tem noção... Do que é aquele áudio... É arrepiante... Emocionante... Tá bom? Beijão e até daqui a pouquinho... Tchau... 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 Tchau...